Eu não vim aqui, perdi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passar, hoje eu vim aqui, pra te ver se vir melhor. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passar, hoje eu vim aqui, pra te servir melhor. Resolvo, o que eu quero é novo, pra te servir de novo, de novo, resolvo, o que eu quero é novo, pra te servir do rosto, de novo. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passar, hoje eu vim aqui, pra te servir melhor. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passar, hoje eu vim aqui, pra te servir melhor. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passar, hoje eu vim aqui, pra te servir de novo. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas de passar, hoje eu vim aqui, para te servir de novo. Amém.